olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, se inscreveu no canal, deixe seu like agora eu toco para vocês o react do episódio 19 da segunda temporada de Justo Kaisen não adianta não seja membro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição e vamos começar o react rua Xotobunkamura quase esqueci de botar o colar hein gente, lembrei antes de botar o play no episódio e ela foi sozinha o Nanami já era ai meu deus corajosa só os passinhos, ai meu deus olha, tudo destruído certo e errado, parte 2, ai meu deus ainda tem alguns humanos sortudos sortudos né, ainda tá vivo nesse, tava vivo, esquece a noitador tem uma força muito sobre-humana, né olha lá, jogando as pessoas, ai meu deus as pessoas só tão sendo boneco aí eu acho que ele não tá bem não vai transformar o cara, não vai? já transformou nossa, esse, eita pega lá mano, os jogos de câmera dessa temporada tão muito bons não só né, esses jogos enquanto isso, os dois tá lutando com o Mahito eu acho que eles vão acabar se encontrando nessa briga a Anobara e o Itadori uuuuh tá dizendo bem uuuuh como ela tá colocando em cima? vamos lá, as forças físicas deles são muito boas não é o Sukuna da vida uuuuh não pode deixar tocar, não pode deixar tocar eu acho que todo mundo da escola já sabe que o Mahito se tocar mas eles não sabem a aparência dele, né? ou sabem? sabe, deve saber uuuuh atras! ah, esse daí não é o Mahito original ah, pera aí pera aí pera aí, já que esse daí é a réplica então ele não pode transformar ela naqueles bichos é isso? do nada eles botam comédia é uma maldição, né? então ela tem algum plano uuuuh 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 boa boa ela pensou em um plano pra até ter ele boa se preparar, né? uuuuh eles tão perdendo os treinos lendo no monotone uuuuh olá monotone uuuuh 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 pois é, né? usamos no Gojo é assim eu sabia que ia acabar se batendo em algum lugar, em algum jeito uuuuh uuuuh exatamente, boa é então eu entendi certo então não tem problemas não é boa ele encostar nela, né? uuuuh 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 uuuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh o petiço dela ainda tá fazendo efeito nele boa eu tenho que parar pra falar boa não sei o que tá dando em mim hoje uuuuh 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 uuuuuuh uuuuh uuuuh Ah, tá melhor. Oxi. Hum. Quem é isso? Não deve ter alguns humanos soltos por aí ainda. É, eles vão se encontrar. Eu acho que esse é o plano dele. Ele quer juntar a cópia com o original. Ali! É esse? Ah, não. É, eles vão se encontrar. Eu sabia que eles vão se encontrar. Sabia. E vai conseguir, não vai? Ah, não. Oxi. Oxi. Eita, agora. Não, agora não deixa ele encostar. Ah! Ah! Ela não agiu rápido o suficiente. Ah! Pegou. Mano. Mano. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Flashback de quê? Flashback de quê? Quando tem flashback... Olha lá. F no bar. F, né? Ela vai morrer. Mano, ela foi pegar desprevenida, velho. Deu nem tempo de pensar. Aquilo deve ter acontecido muito... Foi muito rápido. Ô, gente. Deu nem tempo do Itador gritar. Mas... Às vezes reflexo, né? Quem é essa menininha? É amiga da Nobara? Ai, que dó. Pera. Essa personagem já apareceu, não já? Não. Aí a gente não lembra de tudo, né? Você é grande, né? Ela vai chegar. Pegou. Ai! Ah... Ah... O quê? Trocaram. Agora eu quero ver mexer com a mochila da menina. Eu tô me arrepiando. Ela vai morrer. E por fim... E por fim... Ah, chegou gente nova, né? Ela já ficou... Ah... 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 Criança, né? É uma casa meu! Não é aquela amiga que veio da cidade? É a amiga da cidade dela, né? Bate secreta Fofinho Porque a vilã não aceitou ela bem, né? Ela começou a imitar a Saori, não é? Não, só o que fizeram na casa da menina, mano Meu Deus Ser humano é ruim Nossa! Por boatos assim, acabaram com a vida da menina Errada Oxi! Ficar num lugar... Ah, também... Se mudar por causa do povo Ah, não Tadinha 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 Ah, levou ela nessa ação Mano Pior que eu acho que ela não vai mais voltar, não Ah Tadinha 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 O que é isso? Gente, tipo, é a Nobara, mano. É o nosso grupinho, entendeu? É o Megumi, o Itadori, o Gojo e a Nobara. Se não ter Nobara, não vai ser completo, entendeu? O grupo. Olha lá, Saori. Será que ela se encontrou de novo com ela? Ela se encontrou de Shibuya como se não fosse nada, né? E ela gostava. Era pra ter passado, né? Ah, é a Nobara. Com certeza ela não ficaria. Oh, meu Deus, que bosta, mano. Awww. 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 Ai, é como se ela tivesse uma rodinha com todo mundo que ela conhece em volta, que ela gosta. Meu Deus, mais um paliça do Itadori de traumas. Awww. 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 Eu sabia. Awww. 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 Não tem dó Ele mata mesmo Cada vídeo que passa Você fica comentando Hum, Kel Isso não é nada Você vai ver o que tá por vir Gente Só tá escalando Tipo, quem vai morrer no próximo episódio, então? O Itador vai morrer no próximo episódio? Não duvido disso, sabe? Ai, mano Eu quero ver a reação do Gojo Quando ele descobrir que a Nubara morreu Qual será que vai ser? Gente, não me deem spoiler, por favor Aqui tem a playlist da Semana Zanarin Muito obrigada aos membros E até o próximo vídeo